Música Olá, estamos iniciando o Espaço das Comissões. Hoje nós vamos conversar com a vereadora professora Celita da Silva, que preside a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Tudo bom, vereadora? Vereadora, quais as temáticas contempladas pela comissão? A Comissão de Direitos Humanos tem como finalidade contemplar todas aquelas demandas específicas da realidade de cada pessoa ou de temas específicos de abrangência da cidade como um todo. Vereadora, por exemplo, se um cidadão quiser fazer uma denúncia para a comissão, como ele deve proceder? Todas as pessoas que desejarem fazer alguma denúncia ou algum questionamento podem se reunir, se dirigir ao meu gabinete, que de imediato faça o encaminhamento, ou então virem até a Comissão de Direitos Humanos durante as suas reuniões, todas as quintas-feiras, às 11 horas da manhã, na sala de reuniões aqui da Câmara Municipal de Vereadores. Por quantos membros é formada a comissão? A Comissão de Direitos Humanos é formada por sete membros. Eu, como presidente, doutor Ovidio, virador Bolinha, doutor Herenson, viradora Tia da Moto, virador Mortari e viradora Pastora Lorena. Viradora, por favor, suas considerações finais. Quero dizer a todos e todas que é um privilégio estar coordenando a Comissão de Direitos Humanos, na qual nós temos discutido inúmeros temas relevantes, temos apresentado várias soluções e temos também discutido temas específicos da cidade de Santa Maria, como, por exemplo, discutimos a questão da violência obstétrica, já discutimos questões da reforma previdenciária, o qual já fizemos também audiência pública, discutimos um tema bastante importante, que é a reabertura do restaurante popular, o qual nós realizamos uma grande audiência e que nós já estamos em um avançado debate no GT de Trabalho, onde, periodicamente, nos reunimos para saber quais os encaminhamentos e qual a solução imediata para a reabertura do restaurante popular, que tem como foco principal o atendimento às necessidades e demandas da população carente da cidade de Santa Maria. Viradora, muito obrigado por esses importantes esclarecimentos. Até o próximo Espaço das Comissões, o programa que você vê aqui, na TV Câmara, a sua tela da cidadania. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto